Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E assim pessoal Vamos ver a declaração aí Do Matheus Pereira, ele disse assim A gente fica muito triste Pelas famílias que estão sofrendo agora Hoje está bom pra nós e a gente está jogando E seguindo a vida, mas e pras pessoas que estão lá É muito difícil, acho que as pessoas tem que parar E analisar isso também, é muito importante Que a gente sofra com a dor do outro, é muito importante Parar e voltar assim que todo mundo Estiver 100% Fica aqui os seus sentimentos e abraços A família, peço que Jesus Conforte, console cada vida lá E posso continuar trazendo provisão A gente que é do meio do futebol tem uma voz Um pouco mais ativa e podemos fazer parte De um movimento que pode ajudar a acelerar o processo de ajuda Por mim, se tiver que parar o campeonato Eu pararia, né, e ele fala assim Se tiver que parar, ele pararia Mas, claro, ele fala Que acredita em ser legal E galera, o jogo entre Cruzeiro e Inter Pela quinta rodada do Brasileirão teve que ser adiado Devido às tragédias, as equipes entraram Em campo no dia 4 de maio, no Mineirão, em Belo Horizonte Não há previsão para que a nova data seja marcada Mas assim Vamos pensar aqui Será que se a gente parar O Brasileirão Meio que funcionaria Ou será que a gente Deixar o pau torando aí Funciona mais Porque aqui, só para a gente ter uma ideia Se o Cruzeiro Não, não só o Cruzeiro Se o Brasileirão não para E vamos dizer, lá no Rio Grande do Sul Demora para caramba Nessa parada aí Até se voltarem Até voltarem, né Se é que voltem Claro que, por exemplo Lá não é só questão de futebol Não dá para treinar Não dá para viver direito Não dá para sair do estado Lá a situação está precária Aí A gente vai jogando normalmente Supondo Vamos jogando normalmente O pau vai torando aí Só que aí Chega lá Vamos dizer Demora um mês Demora dois meses, né Aí até as equipes Voltarem a jogar E o campeonato está rolando Aí será que vai dar tempo De ter todos os jogos Que faltam Tirando os jogos Que eles têm que jogar Durante a temporada normal Lá no fim Será ou lá em janeiro Eles vão ter que jogar Será que até lá Eles vão conseguir Meio que reparar tudo Os jogos que faltam Então isso aí A gente tem que Lembrar Ser consciente Também nessa parte aí Vamos ver como é que Vai ser feita essa parada Porque É claro É um ponto aí De crítica Vamos dizer Exemplo Continua Mas aí faltam os jogos Das equipes gaúchas E aí o que vai fazer Com a galera lá Tipo Os caras vão ficar jogando Em janeiro E vamos dizer Tem um jogo com o Cruzeiro O Cruzeiro era para estar de férias Mas tem um jogo com o Inter em janeiro Entenderam Nesse ponto que eu estou Querendo chegar Vamos dizer Era para outra equipe Que está de férias Porque acabou Falta um jogo lá Com a equipe gaúcha Seja ela qual for E aí você tem que jogar Lá em janeiro E aí você vai ficar o base inteiro Só por causa de um jogo Você não vai parar de treinar Ou você vai dar os três pontos Para os caras Ou sei lá o que vai acontecer Porque as férias E no ano que vem Tem outra temporada Não sei o que eles vão arrumar não E assim São coisas que davam Para ser evitadas Isso aí é Ineficiência do Estado Brasileiro Essas paradas aí Tipo Isso aí Olha galera É só tipo Só de curiosidade Aqui Você pode ver Isso aí é trabalho De geólogo Mano É pô É Dois Três anos atrás Os caras conseguem prever isso Sabe Tipo Claro Não com 100% Mas dá para você se precaver Ou é melhor você esperar O pau torar E matar Sei lá Mil pessoas No seu estado E no seu país Ou você Prefere fazer Sei lá Uma barragem Que segure O avanço Da água do rio Porque vai ter lá Uma enchente Isso aí é previsível Tá ligado Então Claro Vacilo do Estado brasileiro Mais uma vez E mano A gente Claro Toda a nossa força É para a galera do sul Que passe logo Essas dificuldades Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aqui embaixo Se ainda não for inscrito Aqui no canal Se inscreve Ative o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixe nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau